Slow motion, slow motion Para o tempo pra te ver dançar Mexe, para, desce agora, explica Por que não há uma que possa com tu? Explica Fala no ouvido o que eu faço pra tu Então vai, canta, deita aqui Senta assim, tira a loja e vai Diz que é só pra mim, só pra Que tu mexe assim, vai, canta, deita aqui Senta assim, tira a loja e vai Diz que é só pra, só pra, só pra mim, vai Baby, tu queres virar ser my girlfriend Isso que faz tão bem, me deixa tão bem Oh yeah, tu tá me acostumando mal, vem Duvido que tu viva sem mim Abuso, mas penso em ti Pois nenhuma delas em teu sex up Beijo e outras bocas, mas penso em Não tira minha paz, tira a roupa, vai Teu corpo no meu corpo é slow motion, vai Duvido que tu viva sem Porque não há uma que possa com tu, explica Porque você age como se essas ruas fossem suas Eu tive que ser ágil, ela não é fácil com aquelas curvas Dizem que a mulher é frágil, você provou pra eles o contrário Olha só o que eu faço com você do meu lado É sem explicação, coisas que é difícil de explicação Tranquilão, a cama dessa mina é minha meditação Em câmera lenta ela passa na frente, parando o bala e não tem concorrente Me explica, como é que fica, ela chega, ela mexe e o tempo para Vagabundo nem respira, tamo junto e ela me inspira Dorme aqui mais três dias, come a blusa das três listras Tira a blusa mais seis dias, mais três filhos, mais seis dígitos na conta Não precisa de eu preciso Vai cantar, deita aqui, senta-se, tira a loja e vai Diz que é só pra mim, só pra que tu mexe assim Vai cantar, deita aqui, senta-se, tira a loja e vai Diz que é só pra, só pra, só pra mim, vai Baby, diz o que que eu faço pra você ser só Minha margem e todas as mina que passaram na minha vida Tu vê parecer tão pouco, tão menor Em tão pouco tempo e todo tempo é pouco Do seu lado eu vou do inferno ao paraíso E quando você tá pelada, fica Tudo do melhor Eu quero paz, que cê não tem Cê quer minha atenção, e eu não tenho Então deixa eu ir de um déjà vu São só peças pra se encontrar Me diz o que é que você tem que me tira do sério e confunde a minha cabeça Me diz o que é que você tem que me tira do sério e confunde a minha cabeça Então vai cantar, deita aqui E vai diz que é só pra mim Deixa assim, vai cantar, deita aqui E vai diz que é só pra, só pra, só pra mim E vai, vai E vai, vai, vai E vai, vai, vai E vai, vai, vai E vai, 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 vai Obrigado.